O gabinete da vereadora Josipá se deparou com diversas queixas de moradores de Vendinha e Rua Nova. Por pertencer a Montenegro, a comunidade não consegue acessar serviços de saúde e de educação oferecidos por Triunfo. Há bastante tempo atrás, cerca de sete anos, enquanto fui conselheira tutelar, pude perceber em vários atendimentos que nós fazíamos as dificuldades que as pessoas que moravam nas divisas tinham para acessar a educação, a saúde, enfim. Então, assim que me elegi enquanto vereadora, uma das primeiras ações do meu gabinete foi fazer uma aproximação, uma conversa entre os prefeitos, o nosso prefeito e o de Triunfo, para estudar a possibilidade de um termo de cooperação entre os municípios para que essas pessoas que hoje se sentem desassistidas possam ter completo atendimento tanto de um município quanto de outro. Os prefeitos vão buscar soluções junto à Assembleia Legislativa Gaúcha para determinar os limites entre as duas cidades. Uma comunidade separada por uma estrada, a BR-386. Do lado de lá, Triunfo, onde existe uma creche, escola de ensino médio e também posto de saúde. Do lado de cá, Montenegro, uma escola de ensino fundamental. Quem mora aqui não pode usufruir dos benefícios do lado de lá. Um problema que está gerando muita preocupação para os políticos e principalmente para os moradores dessa região. De acordo com o IBGE, a divisa entre os municípios não é mais a rodovia, a BR-386. A referência é o Arroio Bom Jardim. Desta forma, localidades inteiras que sempre foram consideradas Triunfo passam a ser de Montenegro, como é o caso da Fazenda Quadros, Vendinha, grande parte de Benfica, Tapera Queimada e Fortaleza. É bem difícil, assim, porque, na verdade, o município de Montenegro, ele deixa a comunidade da Vendinha desolada, assim, né? Porque aqui nós não temos creche, nós não temos posto de saúde, nós não temos escolas do ensino médio. Os nossos alunos aqui da escola, quando saem do ensino fundamental do nono ano, tem que ir para Montenegro, né? Porque aqui não tem ensino médio, só do lado de lá, que é Triunfo. E daí eles não aceitam os alunos de Montenegro, assim como o posto de saúde. Então a gente está esperando que esse acordo que eles estão dizendo que vão fazer, que ocorra para que beneficie a comunidade, né? Toda a comunidade, tanto do lado de Triunfo quanto do lado de Montenegro, né?